Ok, então vamos lá queridos, é aula de número 5, curso de psicanálise Estruturas clínicas em psicanálise Por que vamos falar de estruturas clínicas hoje? Vamos lá Aqui olha, a gente já viu das estruturas floydianas, a gente já viu a estrutura topográfica Que é o consciente, o pré-consciente e o inconsciente Vimos também a estrutura psíquica, que é o id, o ego e o superego Hoje a gente vai ver as estruturas clínicas Nós até já mencionamos esse assunto aqui, eu falei com vocês que mais adiante iríamos abordá-lo melhor, ok? O que são as estruturas clínicas aí? Neurose, psicose e perversão Neurose, psicose e perversão Então estrutura topográfica Consciente, pré-consciente e inconsciente E depois veio também, coiungue o inconsciente coletivo Estrutura psíquica Id, ego e superego Hoje então, as estruturas clínicas Vamos então Então vamos lá, Guilherme A psicanálise afirma a existência de três estruturas clínicas Neurose, a psicose e a perversão Então um resumo que eu já tinha feito para vocês Neurose, é... A neurose de longe, mais comum Atua no sujeito através do recalque Há um conflito com o recalque Então todos nós temos conteúdos recalcados Então é... A maioria esmagadora das pessoas tem a neurose A maioria De alguma maneira nós somos um deles Ou somos neuróticos, ou psicóticos, ou perversos Mas a maioria esmagadora é neurótica Tá? A psicose Como mecanismo da forlusão O que que é isso? É aquilo que perdeu o seu efeito Por não ter sido registrado no tempo certo Reconstrói para o sujeito uma realidade delirante Ou alucinatória Né? Então Algo que deveria ter sido feito Como não foi feito no tempo certo Nós vamos ver isso mais adiante Vai se tornar uma psicose Tá? Nós vamos abordar daqui a pouco um pouco mais Já a perversão Mantida a palavra da denegação Ou é... Desmentindo Faz com que o sujeito ao mesmo tempo aceite Me negue a realidade Com uma fixação na sexualidade infantil As fases psicossexuais Botou um resumão aqui Mas não esquenta a cabeça não Nós vamos falar sobre cada uma dela Então vamos lá Aqui ó A neurose é uma patologia Cujos sintomas simbolizam um conflito infantil recalcado É uma maneira de um sujeito, né? Se defender da castração A qual foi submetido Lembra que eu falei com vocês As fases psicossexuais, né? Aí tem lá a angústia da castração Nós falamos sobre isso Ok? Então ele foi submetido a isso Então... É... O que que acontece? Quando eu falei com você A neurose ela acontece por quê? Uma fixação em alguma fase lá Normalmente a fase fálica Normalmente Então ficou uma fixação ali Você vai ter a neurose Entendeu? Todos nós de alguma maneira Temos uma fixação em uma das fases Ok? Então vamos lá Pode ser Como é que virão essas neuroses? Eu estou falando para você efetivamente o que que é Então por exemplo Pode ser histeria O que que é histeria? Que eu já falei com vocês São sintomas que nós vamos ter no corpo Por causa dessas neuroses mesmo Por causa de algum problema Que está lá no inconsciente O cara pode ficar cego Pode ficar paralítico E várias outras coisas que nós já vimos Nós já vimos isso largamente Manifesta também com as fobias Olha aí Se você tem alguma fobia Está confirmando que você é neurótico Entendeu? Você tem alguma fobia? Como mais? Ou da neurose obsessivo compulsiva Porque daqui a pouco nós vamos falar também Então aqui ó Na histeria O conflito se mostra Do modo dramático Ou tetra Sob forma de simbolização Através de sintomas do corpo Ataques ou confusões Paralisias Contraturas Cegueiras E outras conversões somáticas Ok? É assim que se manifesta A neurose através da histeria Através da fobia Que também pode ser vista como O sujeito O sujeito traduz A angústia A primitiva Na catração Num pânico Imotivado Frente a algo que De fato Não oferece perigo Irmãos É Eu coloquei isso aqui Eu escrevi isso aqui Mas eu estou me correndo Mas eu estou me correndo algo aqui agora A fobia É como eu coloquei Ela acontece através de algo Que não oferece perigo Eu vou te dar um exemplo aqui Você tem fobia de gato Gato vai fazer o que com você? Mas você criou Uma fobia do gato Então isso aí É o que eu estou falando Ele não te oferece perigo nenhum Entendeu? Ele te oferece Mas tem coisa que oferece sim Então vai ter fobia Que é de coisa Por exemplo Eu tenho fobia de cobra Cobra já é um negócio Que me oferece perigo Nem todo mundo tem fobia Só que você ouvir falar Você já sente os sintomas Entendeu? Então eu coloquei isso aqui Mas estava me correndo isso aqui agora É algo que oferece Ou não perigo Na maioria das vezes Você quer ver uma coisa? Eu vou provar para você Que tem muita gente neurótica Hoje em dia Homens e mulheres Medo de barata O que uma barata faz com a pessoa? Tá bom E daí? Eu fiz isso, né? Ela não te ataca Atacar como? Vou fazer o que? Vou te dar chifrada É, te dar uma chifrada Não Entendeu como é que é o negócio? Então aqui, ó Então, né? Difere assim do medo racional e objetivo Então tem medo racional também Já na neurose obsessiva-compulsiva É caracterizado por um conflito infantil E por uma fixação da libido Da chamada fase anal do desenvolvimento Falei com vocês Se o pai Os pais fizeram A transição da maneira correta A pessoa vai comportar de um jeito Se ele faz a maneira errada Vai comportar de outro Então muitos comportamentos nossos aqui Tem a ver com o corte Ali ou com a mudança da fase anal Para a fase fálica Entendeu? Então nós vamos entender aqui, ó Principalmente a neurose É obsessiva-compulsiva Que você conhece com outro nome Alguém sabe qual é o nome da Neurose obsessiva-compulsiva? O termo psicose em Freud Até agora falando da Neurose, né? Designa uma reconstituição Deligante ou alucinatória Por parte do sujeito Que não consegue enxergar a simbolização E a linguagem Freud sempre rejeitou A organogênese Que é parte do processo De desenvolvimento do embrião, né? Que vai dar origem aos órgãos do embrião Da psiquiatria E tentamos trazer as motivações inconscientes Que levam a essa estrutura Podemos classificar as psicose em Esquizofrenia Já falei pra você, né? A pessoa Ela ouve Vozes e vevultos Entendeu? A paranoia Né? Então aqui, ó É É um tipo de psicose também Tá? Nós vamos ver aqui, ó A psicose maníaco-depressiva Tá? Então aqui, ó Na primeira A incoerência de pensamento Do afeto e da ação O ensinesmamento O autismo Delirio Alucinação Já a paranoia Enfatiza o modo de compreender A realidade Ele vocava Caracterizando por um delirio sistemático Completo E a inexistência E a inexistência De idealização É intelectual Deixa eu falar com vocês aqui É, já falei A esquizofrenia Você, a pessoa vai Ter visão de vultos e A audição de vozes Né? Na paranoia Ele não consegue Essa pessoa não consegue Enxergar a realidade Ele cria a realidade dele A pessoa vai criar a realidade dele Vamos pegar um exemplo aqui É O que acontece muito O que é muito comum Ciúme Entendeu? Não tem problema Né? Então nós estamos aqui Vamos pegar Quem é a Ana Paula Veio aqui e me cumprimentou Aí o marido dela Chega e dá a doida Eu vi você conversando Com aquele homem Entendeu? Ele está completamente Fora da realidade Não tem nada a ver com nada Mas pra ele tem Entendeu? Ele não consegue Ver a realidade Né? Então lembra que eu falei Com vocês Que ele vive Num mundo fantasioso Os psicóticos E eles têm Uma dificuldade Com a realidade Ali Então tem uma dificuldade Com a realidade Tá? Um amigo depressivo Hoje digo Portador de transtorno Bipolar Altena momentos De grande agitação Maníaca E outros De extrema melancolia De tristeza Ou depressão Transtorno bipolar Eu já falei com vocês Né? O que é bipolar? Porque o sujeito Tem dois polos O polo da mania E o polo da depressão No polo da mania Ele está elétrico Ele está ligado Não é no 220 Não Ele está ligado Em mil volts Entendeu? Então você vai ver O camarada Quatro horas da manhã Duas horas da manhã Lavando vasilha Lavando o carro Lavando o banheiro Entendeu? Ele está fazendo um troço Porque ele está Na época da mania Igual na época da depressão Ele costuma não sair Nem para escovar o dente No quarto Entendeu? Só que qual que é a diferença? Que eu já falei com vocês Que é também Um tipo de De transtorno bipolar Né? Mas ele é muito mais comum É o chamado O transtorno borderline Qual que é a diferença? Porque o bipolar Você vai ficar Muitos dias Na depressão Muitos dias Na mania O borderline Em um dia Só você pode ter Os dois polos Numa hora Você está muito bem Na outra Você está muito mal Hoje você está muito bem Amanhã você está muito mal Então hoje você está Mal demais Amanhã você está muito bem Entendeu? Então esses aí São os Os psicóticos Continuando O conceito de perversão Sofreu modificações Do início freudiano Até o nosso dia Do início freudiano Até o nosso dia Não devemos confundir A estrutura perversa Da pele psicanalítica Com as perversões instáveis Pela psiquiatria Ou outras ciências Da religião Então querido O que é perversão Por exemplo Para a religião É o camarada Que é pervertido Sexualmente Falando Entendeu? Mas para a psicanálise Não Já não pode confundir Se você olhar Para o psiquiatra Também é outra coisa Dentro da psicanálise Não Nós estamos falando Das estruturas Clínicas Tá? Estamos falando Das estruturas clínicas Então vamos lá O que seria a perversão? Uma relegação Para a castração Confixação Na sexualidade infantil Então eu vou relegar Ali tem a angústia Da castração Eu não aceitei aquilo Eu não passei bem Daquela fase Eu não assimilei Aquele negócio Eu não consegui Inclusive Até esqueci de trazer O quadro hoje Mais uma palavrinha Para vocês aí Elaborar Procure isso É muito bom Para vocês Elaborar O psicanalista Tá? O que é Elaborar? Você vai escrever lá Assim ó Psicanálise Elaborar Vou dar uma dica Para vocês Eu estou aqui Com duas pacientes Estimando a aula Yara E Fabiano Vocês conseguiram Elaborar Ou melhor Estão conseguindo Elaborar Você está passando Por um processo Você está passando Pelas sessões Quando a gente Diz elaborar A grosso modo É quando você Está vencendo Seus problemas Entendeu? Como é que é? Eu vou te dar um exemplo A fobia que você tem De cobra Você está conseguindo elaborar Entendeu? Só uma dica A grosso modo Para vocês Por que o fulano Porque ele não conseguiu Elaborar? Então você Como psicanalista Vai ouvir demais Essa palavra Entendeu? Então é isso Que eu estou dizendo Aqui Chegou aqui Nesse período O sujeito Não conseguiu Elaborar Ficou fixado Na fase Né? Então Vai acontecer Essa perfeição Aqui Tá? O sujeito É Aceita a realidade Da cassação Paterna Que para ele É inegável Aí não tem jeito Mas ainda assim Diferente do neurótico Tenta Desmenti-la E negá-la Entendeu? Agora Não tem como Você não aceitar Foi feita Só que eu não aceito Eu quero negar Algo que é fato Entendeu? Eu quero negar Lacan Tá? Que eu já falei Para vocês O pai da psicanálise É Freud Depois dele Nós temos O Jung Contemporâneo De Freud Já Lacan Foi do século Final do século Anos 60 Anos 70 Agora Tá? É A perfeição Será detectada Num discurso De cada um Como? O perverso Se dá o direito De transferir A lei E viver Segundo Seus próprios requisitos Enganando as pessoas Numa linguagem popular O perverso É um mal intencionado Então Eu já falei Para vocês O principal Tipo de perversão Que nós temos São os psicopatas Ele tem as leis dele Entendeu? Tem um paciente Meu também Que nas suas sessões Conversa de alguns problemas Por exemplo Com o cônjuge Eu tenho alguns problemas Com o meu cônjuge E aí Ele relata assim Que o relacionamento Dos pais E o cônjuge Terminou Vieram ao divórcio Né? E ele fala assim Eu vou defender Minha mãe Eu vou defender Minha mãe Mas a sua mãe Faz isso e isso E isso e isso E isso Que todo mundo Considere errado Ele fala assim Mas o que tem ela a fazer? Tem problema Eu não vejo problema Ninguém vai fazer isso Mas peraí A sua mãe Cada dia Tá com um homem Dentro de casa O que tem? Direito dela Deixar divertido Tá entendendo? Como é que são as coisas? Então aqui, olha Ele transgride a lei E vive segundo Seus requisitos É o que é certo Pra ele E pronto Acabou Entendeu? É o que é certo É o que é certo pra ele Pronto Acabou Tá vendo? É Na verdade Sempre é mal intencionado Pode ter certeza Pode ter certeza E eu sei que você deve estar Lembrando de alguém Ele agora e tal Então às vezes Ao invés de a gente julgar A pessoa é doente É igual aquela pessoa Que tem problema cardíaco Você vai xingar ele Porque ele tem Com pressão alta Ele é doente Entendeu? Continuando aqui Freud Não estava apenas Interessado na psique Doentia Como geralmente Se acredita Ele desenvolveu A teoria geral Da psique As neuroses Não são simples Variações anormais Ao contrário Elas nos mostram Antes Que a nossa Psique Pode funcionar De uma outra Maneira O que que Freud Estava querendo provar? A sua psique Pode funcionar De diversas maneiras Cara É isso que ele está Querendo falar Eu não sou o tempo Todo uma coisa só Entendeu? Não sou o tempo Todo uma coisa só Aqui ó Entretanto As neuroses Permitem que Penetremos Nas profundezas Da psique Que Normalmente Nos estão Fechadas Qual que é a importância Diz? Espera aí Estou passando Para vocês Futuros psicanalistas Me respondam De novo Quais os melhores Meios De se Acessar O inconsciente? Não fala Todo mundo Uma vez Não Um de cada vez Quais são Sonhos Sonhos Que na verdade É o principal A principal maneira De você acessar O inconsciente Através do sonho O que mais? Catarse Não Não é catarse Não A catarse É um método De você botar Para fora O que está Te fazendo mal Nós conseguimos A gente consegue Quando o cara Está fazendo a catarse Eu entendi O que ele quis dizer Quando o sujeito Está botando Para fora Na fala dele Eu como psicanalista Consigo acessar O inconsciente dele Entendeu? Mas vamos lá O que é que vocês falaram? Regressão Regressão A regressão Dentro da hipnose É uma maneira O que mais? Vamos lá Gente Atos Atos falhos O que são os atos falhos? Hum Isso é outra coisa É um xiste Isso aí é um xiste O que é um ato falho? O O O Marlene Quer dizer O Fabiano Entendeu? Você vai trocar Palavras Ou vai trocar Nome das pessoas Né? Então queridos Olha aqui É isso que eu estou Querendo dizer Para vocês É Como que se acessa O inconsciente Atos falhos Xistes Xistes Sonhos Né? Alguns outros processos De regressão E conhecendo Gente A estrutura clínica Também Que você vai Vai conversando Com a pessoa Você fala assim Olha As características Dessa pessoa Essa pessoa É um perverso Ou esse é um psicótico Ou esse é um neurótico Entendeu? E dentro da neurose O que que ele tem Tem isso Tem aquilo Você já está acessando Qual que é o problema dele Você já vai saber Com o que você vai trabalhar Entendeu? E com qual idade Assim aproximadamente Você pode Detentar Traças de psicomartia Por exemplo Olha É Não tem Uma idade Certa não Eu até te sugiro Eu já vi isso Eu acho que eu tenho Eu já falei pra vocês Que eu tenho mais de mil Vídeos aqui É Escreve lá Psicanálise No Youtube E Psicopatia infantil Entendeu? Você vai achar Como identificar O pequeno psicopata Entendeu? Você vai identificar Essas coisas Eu sou muito psicopata Em adulto Só que existem crianças Que você vê algumas coisas E fala assim Não é normal Deixa eu falar pra você Psicopata Ele nasce psicopata Ele nasce Não tem cura Ele nasce psicopata Entendeu? Ele nasce Tem cura não É Neurose Psicose Perversão Pode deixar Pode deixar aí Tem tratamento? Tem remédios Essas coisas Sim Sim Só uma análise Tem que O difícil É porque É o seguinte É Eles conseguem Se esconder Normalmente São pessoas Acima de qualquer Suspeita São bons Trabalhadores Muitas vezes Bons pais de família Bom marido Boa esposa Isso aí Isso aí querido A perversão A psicopatia É mais comum Em homens Mas mulheres Também Também tem Mulher psicopata Eu fui falar Eu fui falar Eu fui falar e esqueci O que você perguntou? A da psicose infantil Com que idade? Não Já tinha falado Isso aí Perguntou algo aí Está vendo? Estou precisando É que tem tratamento Deixa eu falar Para você A pergunta foi essa Se tem tratamento Aquilo que eu já falei Com vocês O neurótico Por ele estar Dentro da realidade Ele vai procurar Ele vai procurar A análise Ele vai procurar O tratamento O psicótico não Porque ele está Fora da realidade Ele vive no mundo Da fantasia E já o O perverso Que no caso Nós vamos colocar Aqui o psicopata Ele não procura De jeito nenhum Porque para ele Não tem nada de errado Porque ele está tudo certo Entendeu? Está tudo certo Então ele não vai buscar Entendeu? Ele não vai buscar É por isso No Brasil Nós ainda não temos Essa estrutura Que funcione Como lá fora Mas é muito comum Você assistir filme E ver os manicômios judiciais O cara está lá Meu filho Se você falar assim Eu sou psicopata Aí você não sai nunca É até morrer lá dentro É até morrer Inclusive Eu tenho um irmão Que é advogado E ele estava contando Que um Um colega dele Comentando com ele Lá o camarada Cometeu um crime E aí o advogado Para tomar o dinheiro Do cara Orientou ele E falar assim É alegre Insanidade mental Entendeu? Você alegre Insanidade Aí o cara Alegou e tal Defenderam lá E foi aceito O que aconteceu? Vai ficar o resto da vida Se você falasse O crime Você vai cumprir Tanto tempo lá Mas como você é réu primário E tanto tempo você está na rua Como você falou Que é insano Acabou O resto da vida No manicômio No meio de louco De verdade Entendeu? Porque não tem Entendeu? Você pode conseguir Se o cara aceitar A terapia E tal Mas Nasceu Antigamente Eles não tinham Esses conceitos Não sei se não tinham Se não seria Esses conceitos Quando uma pessoa Por exemplo Esquizofrênica Às vezes internava O louco Todo mundo chama De louco De doido E é esquizofrênico Por quê? Porque o cara Está vendo vultos Ele está ouvindo vozes Entendeu? Até louco Olha lá Está vendo? Vai lá para você Dependendo do grau Você está lá Aqui a coluna Está vindo para o meu lado Vai me pegar Está vendo? Olha lá a coluna Segura ela aí Você não vai segurar a coluna não Está vendo? Olha lá Olha lá Lângula conversando Mas fala É louco Mas não é gente É porque o cara É esquizofrênico Entendeu? Quantas pessoas Foram internadas Como loucas Por isso que não se pode Internar mais hoje Não tem mais isso Hospitais como André Luiz Galma Veloso Então não tem mais Aquela força Que tinha antigamente Entendeu? Como é que é? Então vamos lá Você entendendo isso aí Neurose Psicose Perversão É um excelente Caminho Para você Ter acesso Ao psique Da pessoa Ok? É Se eu sugerir Um negócio Para vocês Que a coisa É apertada Para todo mundo Para mim também É Tá? Para vocês Terem uma ideia Começa atender Na terça-feira Cedo Hoje Quando chegou Mais ou menos Um às onze e meia Minha esposa Ligou e falou assim Você vai vir Almoçar Eu falei Hoje não vai dar Tempo de almoçar Não Entendeu? Eu paciente O dia inteiro E eu tenho que terminar Que eu não tenho tempo De preparar Terminar de preparar A aula Quando meu filho Foi para a escola Ele passou E deixou uma armita Ali para mim Aí eu almocei Ali fazendo Essa aula de hoje Entendeu? Gente Vocês tem que pegar Uns vídeos Na internet Sobre essas coisas Neurose Vê lá o que que é Psicose Vê lá o que que é Entendeu? É assim que você vai gravar Essas coisas De ato falho Xiste Tudo isso aí Você vai assistindo Uns vídeos Você vai Você digita Lá vai aparecer Dezenas de vídeos Pega aquele de três De quatro minutos Uns dois ou três De cada um Que a coisa vai ficando fixada Entendeu? A coisa vai ficando fixada aí Tá? Vocês vão precisar disso E eu sei que vocês sabem Só que na hora Que perguntou Você viu aquela dúvida Que veio Entendeu? Quanto mais contato Você tiver com a coisa Mais você agrava Entendeu? Você vai precisar disso aqui também Continuando Então vamos entender Neurose É um quadro psiquiátrico Que caracteriza-se Por dificuldades De adaptação Por parte do indivíduo Embora Esse seja Capaz de trabalhar Estudar Envolver-se emocionalmente E está bem Entrosado com a realidade Uma pessoa neurótica Está permanentemente Em conflitos psíquicos Que a impedem De aproveitar A existência De forma prazerosa Pessoa que tem psicose Você está existindo Mas você não aproveita As coisas boas da vida Por quê? Você é um neurótico Entendeu? Você é um neurótico Então eu não lago A neurose A neurose geralmente Tem início na infância E acompanha a pessoa Por toda a vida Com grande indicação De psicoterapia Para o seu tratamento Então não tem jeito Resumindo Prevenir As fases Você já diminui Um monte de coisa Entendeu? Você já diminui Então eu acho Que você pode diminuir A tendência agora Que tem mais pessoas Interessadas É as coisas diminuírem Deixa eu falar pra vocês Deixa eu falar pra vocês Aqui ó Eu vou mostrar pra vocês Como é que funcionam As coisas Até com relação Ao inconsciente coletivo Anos 70 e 80 A depressão Que baixou Na população mundial De uma forma assustadora Já os anos 90 Né? No final dos anos 90 Anos 2000 É a ansiedade Todo mundo que nasceu Nessa época de 90 Pra cá É tudo ansioso Ansiedade na flor da pele E essa meninada Hoje Os adolescentes Hoje Querido É o TDAH É raro você achar Um que não tem Os adolescentes De hoje Mas era assim Pra rapar Com a enxada Eu vi uma reportagem Essa semana Que falou Que em 2025 Uma A cada duas crianças Vai ter TDAH Fica horrorizado Fica O que vai ser de nós Deixa eu falar com você Nos meus estudos Eu já vi Gente O TDAH A tendência é aumentar Entendeu? Então quer dizer Isso aqui É que pode ajudar Isso aí é que pode ajudar Antigamente Se você for escutar Tá lá Psicanálise TDAH Aí vem vídeos De psicanálise Psicanalista Psiquiatra E psicólogo Normalmente Psicólogo Você tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Não fica diagnosticando Não é assim Não é assim Não é assim Mas quando você vai ver É Pode estar num grau maior Num grau menor Mas que o cara Tem TDAH E tem Entendeu? Tem Você quer ver uma coisa? É transtorno De déficit de atenção E hiperatividade Não consegue Gente Deixa eu falar com você Uma coisa Eu fui criado assim O pai e a mãe Faziam um chiqueirinho E botava a gente dentro Do chiqueirinho Aquilo você ficava o dia inteiro A mãe só ia lá Pra te dar comida E trocar a sua fralda O menino tem sofrimento Fica dois minutos No chiqueirinho Que aí vira um chiqueirinho Contudo de perna pro alto E sai de lá de dentro Nem tá assistindo exemplos Não tem mais Acabou, gente Entendeu? Então ele Tem déficit de atenção Não consegue prestar atenção Em nada Nada Ele não consegue prestar atenção Né? E a hiperatividade A hiperatividade Ela vai se manifestar Muitas vezes Com um impulso Esses meninos Falam a cada coisa Com a gente Que se a gente sonhasse Em falar com os pais Você ficava Seus dentes Não era muito Não Você pedia só Uns 32 dentes Entendeu? E eles falam Com a gente hoje Entendeu? Num impulso Né? Você fala E chuta as coisas E sai bravo E resmungando Entendeu? Aí aliás Se você pensasse Em resmungar Quando o pai e a mãe Falasse uma coisa Entendeu? É a impossividade Gente Isso é sintoma De Da hiperatividade Entendeu? Sintoma da hiperatividade Então vamos lá É Freud Defina neurose Como a expressão De um conflito Entre os desejos Do nosso inconsciente Por que que é isso Querido? Você tem desejos No seu inconsciente Por que que eu estou falando De inconsciente? Porque está no seu inconsciente Às vezes você nem sabe Que tem os desejos Por isso que nós falamos Do sonho Semana passada Está lá dentro Entendeu? Começa a entrar em conflito Esses desejos Lá no seu inconsciente E manifesta-se Como neurose Eu vou Presta atenção Que eu vou te provar Que mais de 95% Nosso É Inconsciente Você quer ver uma coisa? Você quer ver? Olha aqui Você não está percebendo Mas o seu inconsciente está Você nem está lembrando Que isso existe Você nem está lembrando Que você está com óculos Agora no rosto Você não está nem lembrando Diz Mas o seu inconsciente Está captando Que você está com uma roupa No corpo agora Agora que eu falei Você sentiu a roupa Não sentiu? Você não está 95% do seu dia É inconsciente Entendeu? Você não está nem lembrando A palavra cadeira Mas agora que eu falei Você viu o que você está sentindo O que você está vendo Seu corpo está lá Sente a aliança No seu dedo agora Conseguiu sentir? Está vendo? A maioria de vocês Com a mão Uma caneta E um caderno aí Você não está nem lembrando Mas você está Tudo vai Tudo precisa ser inconsciente Gente Então tem coisa lá Que você nem sabe Que tem Por isso que é chamado Inconsciente Não está na sua Quando a gente Era pequeno O pai fala Você não tem Inconsciência Não Não tem não Ou se você não está vendo Você não sabe Eu não sei não E os problemas estão lá Está entendendo? Você concorda agora Que eu sei Que eu queria me bater No primeiro dia de aula Que eu falei Que você era Neurótico É uma verdade Você não queria apertar O meu pescoço? Eu estava lendo No livro do Freud Do Outros Sonhos Tem coisas que a gente mesmo Se esconde Por medo de liberar Essas situações Pela sociedade É o que eu falei Semana passada Você não estava aí não Você não estava aí não Entendeu? Como é que é? Então Normalmente Quando você sonha Que a sua mulher Está te traindo Normalmente você Às vezes inconscientemente Você está doido Para trair ela Aí o seu sonho Que ela está te traindo Na verdade é você O seu sonho é você Entendeu? Você quer ver outra coisa agora? Você quer ver outra coisa? Inconscientemente Você não está nem lembrando Agora você vai sentir Um calçado no seu pé Olha aí Agora você lembrou Lembrou? Está vendo gente? Vocês ouviram Que passou uma moto ali agora? Você não está nem prestando atenção Mas o seu inconsciente Captou Olha o barulho Do circulador de água Agora você prestou atenção Não prestou? Está vendo gente? 95% do seu dia É inconsciente Então não fala Que você não tem Que você não é Não Que você é Você entendeu? É o seu Que tem que Se você falar Que você não é É você Que tem que me provar Que não é Que eu sei que você é Num mínimo neurótico Me prova Que você não é Deixa eu ver Entendeu? Está vendo irmão? Aqui ó Vamos ver que eu parei Para ele Certos impulsos Inconscientes São incompatíveis Com a realidade exterior Ou são impossíveis De serem concretizados Desenvolvendo-se No sujeito Um intenso estado De ansiedade E mal-estar geral Está vendo? O que você é muito ansioso? Suas neuroses Está vendo? Fala que você não é neurótico Agora o seu ser ansioso Até na tampa da beirada Entendeu? Seu neurótico Vamos lá gente É neurose e psicose Psicose É um transtorno mental De origem orgânica Ou emocional Está vendo? Em que é a capacidade Para pensar Responder emocionalmente Lembrar, comunicar Interpretar a realidade E se comportar De forma apobreada Está consideravelmente Prejudicada Ao ponto de interferir Substancialmente Com a capacidade De atender As demandas comuns Da vida Vamos pegar um exemplo Que eu falei no começo Um namorado Que é muito ciumento Mas gente Não adianta você brigar Porque ele não tem capacidade De entender Que ele está passando Dos limites Entendeu? Aqui olha Ele não tem capacidade De pensar De responder emocionalmente De lembrar De comunicar De interpretar A realidade E se comportar De forma apropriada Por isso que está apetite Faz barraco Faz tudo Entendeu? É psicótico Muitos casos Querido Até você vai ter que Tratar com antipsicótico Entendeu? Com remedinho O sujeito Como é que nós vamos Controlar esse cara? Com terapia E o psiquiatra Para dar um remedinho Entendeu? Aí a gente não entende Xinga e brinca E fala Você é doente Ou você é isso Ou você é aquilo Né? Está entendendo Ela aí irmão? Ela não consegue Então vai dizer A vida dele Vai ser prejudicada Consideradamente Sabe? Aqui ó Já na neurose O indivíduo Tem uma dificuldade De adaptação Causada por conflitos Psíquicos Que o impedem De viver Prazerosamente Porém Esse é capaz De trabalhar Relacionar-se Com outras pessoas De forma apropriada Estando bem ciente Da realidade Ou seja Já consegue Mascarar o que Ele está sentindo Entendeu? A vontade Que eu tinha hoje É de matar O meu patrão Mas isso aí Entendeu? Você sabe Que você precisa Do salário Entendeu? Como é que as contas Vai chegar Então você Né? O psicótico Vai falar Você vai mandar ele embora Ele não quer nem saber Vai falar Entendeu? Como é que é o negócio Ele é assim Ele está fora da realidade Continuando Alguns tipos de neurose Só alguns Tá irmão? Outra sucessão Para você Tipos De neurose Pesquisa lá Só coloquei Alguns aqui Para você entender Aí eu falei De um ano No começo É Eu vou colocar Agora para você Aqui ó Neurose obsessivo Compulsiva Eu escrevi Limpar a casa Várias vezes Um dia Limpou Tá limpo Fazendo Tá não Tem que limpar Eu tenho que limpar Então não é Sente o cheiro Entendeu? O banheiro Tá mal cheiroso Vai lá e lava Daí meia hora Vai lá e lava de novo Daí meia hora Vai lá e lava de novo Entendeu? Como é que é? A pessoa tem toque Então ele tem Movimentos Que são repetitivos Ele vai fazer Ele não consegue A coisa tem que estar Entendeu? Dentro de um padrãozinho Que você não consegue Eu já falei Com vocês Que aí eu estou Pregando A igreja Que tem cadeira E a cadeira Está tudo desalinhada Eu desço Do culto E pregando Eu vou lá E ajeito Uma cadeira O pessoal Fica rindo de mim Então eu vou colocar O culto aqui Enquanto eu não alinho Ele no centro Certinho da igreja Eu não consigo pregar Entendeu? O toque também A pessoa já nasce Com ele Ou ele pode ser Gerado a partir De um trau Pode ser gerado Ele vai em algum problema Normalmente que nós Nós estamos falando De neurose Acontece na infância Porque eu conheço Uma pessoa Uma mulher que ela Foi estuprada E desde então Ela toma 4, 5 banhos Por dia Está vendo? Antes ela era Ela era Descerada normal Ela tomava 1, 2 Em máximo Só que depois disso Ela chega em casa Toma banho Está cumprindo Toma banho O tempo inteiro Ela se sente suja Sem conversar com ela Você vai conversar Que você vai ver Se ela não se sente culpável De ter sido estuprada Entendeu? Ela sente culpa Três sessões Comigo Que vai sair dessa aí Pela misericórdia de Deus Entendeu? Vai ser curada não Mas vai sair bastante Desse quadro dela Está vendo gente? Então vamos lá Embora a causa exata Do transtorno obsessivo compulsivo Ainda esteja em pesquisa O cientista acredita Que haja mudança No funcionamento Das vias do cérebro Que são envolvidas No julgamento No planejamento E nos movimentos corporais Você entendeu Aconteceu alguma coisa Que mudou lá dentro Entendeu? Como é que é? Influências ambientais Como relações familiares Ou acontecimentos Estressantes Também podem Ter significância Está vendo? A gente vai falando Você já vai pensando Um pensando no outro Pensando um pensando no outro E se você for zoe grande Como é que você já vai Tomar o dinheiro dele No seu set de atendimento Entendeu? Como é que é o negócio? Né? Então vamos lá A neurose de caráter Conceito psicanalítico Que descreve os traços de caráter Umas vezes Como denivações De fases de desenvolvimento Caráter oral Ou anal Está vendo? Aonde começa a formar E aí você perguntou A resposta aí Se você souber fazer Que ele do caráter De uma pessoa É formada na infância Entendeu? É formado na infância Caráter é formado na infância Né? É Eu me preocupei Tanto com isso Que meus filhos Principalmente o mais velho O Gleison Luiz Você quer ver Chega a ter prazer Gente Quando ele vê um ladrão Apanhando De vez em quando Eles mandam uns vídeos Você tem que apanhar nele Entendeu? Porque o negócio de caráter Foi incutido nele Entendeu? Ele chega a arrepiar Só você falar Que alguém vai querer soltar O... Teve hoje O julgamento aí Diminuir a pena Do homem Tadinho É pra poder contar nos dedos É Agora ele vai poder contar Agora dá pra contar nos dedos Porque de 12 a 9 meses Desceu pra 8 anos Tá até sobrando Não precisava ver Que ficou Pode cortar mais um 8 anos e pouco É Pois é Então Pode ter que cortar mais um Que não dá pra ele contar É Entendeu? Eu tô morrendo de dó Dele Voltei Deu no capítulo Entendeu? Como é que é o negócio? Outras vezes Com um análogo De sistemas particulares Porque vai ter um caráter externo Obsessivo Entendeu? Mania lá Ou mania não Vai ter mesmo As doenças Ou O toque lá Por exemplo Vamos lá Os sinais da neurose De caráter São considerados como sendo Intermediários Entre traços normais De caráter E sintomas neuróticos O termo não é o mais adequado Uma vez que pode incluir Qualquer transtorno Da personalidade Do comportamento Vocês vão estudar Outros transtornos De personalidade Só tô dando aqui Uma pincelada Porque nós estamos vendo A estrutura clínica De fronte Estamos vendo aí Mais um título Neurose de compensação Guarda isso aqui Por que eu tô falando isso Com você? A compensação Na psicanálise É uma coisa E neurose de compensação É outra Então vamos entender isso aqui Neurose de compensação São sintomas psiquiátricos Induzidos Exacerbados Ou prolongados Devido a políticas sociais Ou socioculturais É diferente da compensação Enquanto processo psicológico Pode ocorrer entre vítimas De acidente Que estão em litígio Para conseguir a compensação legal Veteranos de guerra Que pedem pensões ligadas ao serviço E pacientes psiquiátricos Que procuram benefícios Por incapacidade junto ao seguro social É frequente Sobretudo Em sociedades que têm seguros Por acidentes Incapacidade Invalidez Pensões Especiais para Veteranos de guerra Indenizações para o trabalhador Só dar um exemplo aqui Para vocês Querido Tem um paciente meu É Que é o seguinte Teve agora Uma tragédia de Brumadinho Todo mundo viu a tragédia de Brumadinho Não é isso? Aí eles estão dando Uma indenização Para quem mora Até um quilômetro Lá dos rios E tal E tal E tal E tal E aí eu atendendo Um paciente meu Ele falou assim Você acredita que o meu cônjuge Tirou a aliança do dedo E está ficando na casa da mãe Porque no fundo da casa da mãe dele Passa o corrego lá Para tentar receber a indenização Tirou a aliança do dedo Se alguém ligar Se alguém perguntar Eu estou morando com a mamãe Entenderam? Olha lá Que é uma compensação Por aquilo que aconteceu com ele Que é uma indenização Que é isso Que é aquilo Que é aquilo Entendeu? Ao mesmo tempo que você vai lá E fala assim Safado Sem vergonha Você já entende O cara é doente Entendeu? Doente Então A compensação Né? Com o processo psicológico É uma coisa E a neurose de compensação É aquele que acha Que tem que Ser indenizado Por qualquer coisa Que aconteceu Que de alguma maneira Ele tem que ser ressarcido Entendeu? Como é que é? As coisas Mais boas Você estava com sede Eu busquei água Para você Você não vai fazer nada Para mim Não? Entendeu? Eu tenho que ser Indenizado Doquilo Se eu fui lá Pegar Com o processo Entendeu? Como é que é? Então Olha A compensação Já Que é no No caso do processo Psicológico Né? Em psicologia A compensação É uma estratégia Pela qual O indivíduo Esconde Consciente Ou inconscientemente Fraquezas Frustrações Desejos Sentimentos De Inadequação Ou incompetência Em uma área da vida Através de Gratificação Ou sucesso Em outra área Entendeu? Então Você aproveita Aquela área Que você é Muito bom Para compensar As outras áreas Que você tem Deficiência Isso é compensação É diferente Da neurose De compensação Entendeu? Então Vamos lá É Compensação Pode ser usada Para compensar Tanto deficiências Reais Como É Continuando Onde que eu estava Aí Incompetência Inadequação Eu estava falando De mim Autoimagem Negativa E baixa autoestima Eu tenho demais Sabe como Que eu compenso? Sendo bom Para pregar Tentando ser Para dar aula Já é uma Recanismo Compensação Entendeu? Inclusive hoje Eu estava falando Com ela Que eu brinco Com todo mundo Com tudo quanto há Tudo que eu falo É brincando Não leva nada a sério Tudo que eu falo Agora Naquilo que eu sou bom Eu não brinco Você nunca vai ver Eu falar Que eu sou bom pregador Que eu sou bom professor Entendeu? Mas as outras coisas Toda hora você vai ver Eu brincando Então eu tento Compensar Tentando ser Um bom pregador Tentando ser Um bom professor Mecanismo Compensação Então Tem área Agora tem gente Que nem tem a deficiência Mas só dele pensar Que tem a deficiência Ele quer compensar Entendeu? Estou continuando aqui É Onde eu falei? Do outro lado Compensações negativas Isso Por Não Está em compensação positiva Estou ajudando o indivíduo Esperar O que aconteceu? É É Compensação Por outro lado Compensações negativas Não ajudam o indivíduo O que resulta Num sentimento De inferioridade Reforçada Está vendo? Há dois tipos De compensação Negativa A sobrecompensação Que é caracterizada Por um objetivo De superioridade Leva a uma luta Por poder Dominação Autoestima E autovalorização Está vendo aí? Na verdade O que ele tem? É um mecanismo De compensação Negativo Essa pessoa A autoestima Dele É tão baixa É tudo Tão ruim Que ele Quer compensar Ele quer mostrar O contrário Entendeu? Poder Domina Autoestima E tal É um pobre coitado Na verdade É tão firme É tão forte Como a casca De ovo É firme E forte Igual um prego Quente na manteiga Entendeu? Outro Que é a subcompensação Que inclui Uma procura De ajuda Leva a falta De coragem E medo De vida Já é o outro Contrário Me ajuda Que eu não posso Que eu não consigo Entendeu? Já é o oposto Do outro Mas tudo isso São mecanismos Negativos De compensação Tá? Eu vou compartilhar Com vocês É Sobre arrogância Uns três ou quatro Vídeos aí Sobre arrogância Você vai ver Alguma coisa Você quer ver Alguma coisa? Você sabe Tem alguém aqui Que é tímido? Tímido Você é tímido? É porque é arrogante Todo tímido É arrogante E depois você vai ver Você vai lá e você me fala Se você é essa Você não é Entendeu? Eu sou superando 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 Mas eu me acho tímido Tá vendo? Não Na verdade Na verdade O arrogante O tímido é arrogante Mas tem sentido diferente Tem que ter outro sentido? Não É a mesma coisa Tem que ter outro sentido Assiste os vídeos Depois você me fala Você tá entendendo gente? O saber O conhecer a si mesmo A hora que você ver Que o tímido Ele é arrogante Você vai deixar de ser tímido Eu não quero ser Porque arrogante Você não quer ser Eu vou mandar pra vocês É só me cobrar Uns três ou quatro vídeos Falando arrogante É só uma característica Viu? Essa pessoa aqui assim também É arrogante Vamos lá Continuando e tal Neurose depressiva É outro tipo de neurose Tá? Neurose depressiva É a ausência de sintomas Ou sinais de depressão Endógena Ou seja O que é que é endógena? É de forma interior Não tem uma causa interior A causa é exterior Então a neurose depressiva Você não vai ter sintomas No seu interior Foi alguma coisa exterior Que provocou Aquela depressão Tá? Um trauma por exemplo Aí você ficou depressivo Devido a sua relação Caso causal Com uma determinada situação No evento Estressante E também pela sua ligação Com um padrão De personalidade Mal adaptativo É Então uma paciente Mais ou menos Um ano e meio atrás Mais ou menos Um ano e meio atrás Porque eu acho que Morava pro seu lado Eu não sei se vocês viram Uma passarela ali Na 381 Gravaram um cara Suicidando Aí esse vídeo Viralizou ele Entendeu? Ah vai pular Vai pular O cara pulou Lá de cima Pus Pulou Eu tenho uma paciente Até os trens É Deus mesmo O trem vem parar Na minha mão É Ele era Ele era Amigo Do marido Dessa mulher Então é uma mulher Que é paciente minha Esse cara Era amigo Do meu marido E aí Tem muita amizade Aquele troço todo Naquele dia Ele foi lá em casa Mas eu não conhecia Nada de depressão Eu estou precisando De ajuda Me ajuda Entendeu? Eu não estou aguentando Mais não sei o que Com uma pessoa Não isso é friscura Isso não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que Ah vê o vídeo Do cara Lá embaixo Entrou numa depressão Profunda Entendeu? Entrou numa depressão Profunda 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 Foi lá na minha casa Eu pedi ajuda E eu não ajudei Eu ainda fiquei Falei Sai dessa Você não é assim não Fala com isso Você o que Entendeu? Quer dizer Não foi nada Interno Foi um fator Externo Tive que fazer Uma técnica Com ela Voltei lá no dia Mostrei pra ela Que a minha Pupada Ela teve que ir Lá no túmulo Do cara Pedir perdão Isso também parece Que cara de paraquedas Em cima de mim Que parece Vamos lá Neurose Ou discessiva É o termo criado Por Freud Em 1986 Para desminar um distúrbio Que produz Sofrimento psíquico E que aponta Para o ciente Com como juntamente Ela seria As neuroses De transferência Que eu vou falar Daqui a pouco Você está entendendo? Vai ter um distúrbio Por causa De um conflito Vai ter um impasse Sabe? Do sujeito O desejo Inconsciente Então você tem Alguns desejos Inconscientes Eles entram em conflito Lá Exo mesmo Entre o si E você É Fica neurótico Está vendo? Aí vai chamar As neuroses De transferência Vamos lá Para você entender O que é isso Neurose de transferência É um termo Inventado O signo O signo O signo O signo Para descrever Uma nova forma De neurose infantil Sendo descrita Ou exibida Por um cliente Como O que aconteceu? Ah, eu sei, né? Como estou te chamando? Como é o que? Cara Não Aí Aqui, ó Com esse termo Freud fez a hipótese De que novas formas De neurose Podem surgir Durante o processo De psicanálise E que uma neurose Pode assumir A forma Onde o cliente Transfere seus sentimentos De um relacionamento Passado Ou seja O pai deles Para um terapeuta Do sexo masculino Um exemplo Nesse ponto Ele Teorizou Que com essa Relação Terapêutica Do cliente Se torna O relacionamento Mais importante Do cliente E irá Resultar em Conflitos passados Do cliente Rearticulados E outros sentimentos Então vamos falar Neurose e transferência Você teve Rafael Um problema Com seu pai Aí você começa A fazer a terapia Você começa A ver em mim O seu pai Entendeu Como é que era Então o problema Foi com a mãe Aí começa a tratar Lá com a Marlene Aí o paciente Vai vendo a Marlene A mãe dele Ele fez essa transferência Então vamos falar No caso da Anaúra Ele não Não No caso da Anaúra Foi transferência Sexual No livro de Jung Ele se viu Uma paciente dele Que fez isso lá Só que Transferiu pra ele Como se fosse Um animal Uma coisa assim De outra forma Não é Psicologia do inconsciente Exatamente É uma neurose Aí você tem Que ter paciência Entendeu Você tem que ter paciência Neuroses Narcísicas Ford coloca Melancolia Eu pedi pra você Pesquisar Depois Existe uma diferença Aqui ó Por que eu larguei o quadro Aqui ó Luto Tristeza Melancolia E depressão Depois eu pego No intervalo Aqui A gente não pode Confundir essas quatro Coisas não Luto Vou começar Com o mais fraco Tristeza Luto Melancolia E depressão São coisas diferentes Tá É Entre as neuroses Narcísicas Caracterizando-a Como um conflito Entre o ego E o super ego O narcisismo Tenta explicar Um investimento Original Objetal Que retorna Para o eu E que De certa forma É uma recusa Psíquica Da realidade Da perda do objeto O eu Dessa forma Encontra-se Super Super investido Pois Identificando o objeto Perdido O outro O outro É reduzido A uma projeção Imagética Do eu Logo Levando-o Um eu Ideal Narciso Um melancólico Tem a sua unidade corporal Mal constituída Ou seja Há uma falha Na sua identificação Com o outro Nesse caso Portanto A perda do objeto Absoluto Significa A perda de si mesmo Nesse objeto Que a partir Da identificação Passou a fazer parte Do eu Então vamos tentar Entender isso aqui Querido É É O conflito Entre o ego E o super ego O que seria O comportamento Narcisista O cara Tudo é ele O mundo gira em torno dele Entendeu E O que que acontece O O super ego O ego não é aquele Que é todo certinho Tudo certinho Tudo nos trinques Né Tudo maravilhoso E se as coisas Não acontecerem Tudo certinho Ele quer punir Ele é Imaginário Porque ele já não consegue Tudo certinho E nem a gente Quer ser punido Por qualquer coisa Que a gente faz Entendeu O id Também é fantasioso Que ele só busca O prazer Começa um conflito Entre o ego Que é a realidade E o super ego Né Na verdade O narcisismo O super ego Dele é muito elevado E tal Ele é o juiz De tudo É o dono da razão Entendeu É ele que Tá entendendo Como é que é Problema lá no super ego Então é isso que acontece Então é isso que acontece ali Continuando aqui No nosso quadril Isso aqui gente É uma cabeça Vissa por cima Né Tá aqui o nariz E as orelhas E as orelhas E as orelhas Que se fosse Meio Estava mais ou menos Em cima Né Mais lá Que esbrá Está vendo E aí o que o Freud Está fazendo É que é uma escada Uma escada Ele vai descendo Em caracol Com uma lanterna Na mão Está vendo Não Ele não está doente E nem cheio De monstros Na verdade Essa pessoa Tem uma gerófina Ou uma psicose Ou uma perfeição Tá entendendo Vamos lá Freud dividia A psique em duas partes Né A psique em duas partes O pré-consciente Que Abarca todas as ideias E lembranças Que podem se tornar Consciente Então aquilo Que pode se tornar Consciente É pré-consciente Aquilo Se você se forçar Um pouquinho Você consegue se lembrar Isso é pré-consciente Tá E o inconsciente Que aloja Todas as necessidades Desejos Instintos Na maioria Sexuais E algumas vezes Na natureza Destrutiva Os desejos Inconscientes Recebem energia Dos instintos Físicos Básicos Freud Chamou a satisfação Dos desejos Desses impulsos Primários De De que ele chamou Princípio do prazer Outros dois conceitos Hoje Você vai ver Né Princípio do prazer Se quiser pesquisar lá Mas eu já vou dar O que será daqui O que será que é o princípio do prazer O princípio do prazer Pode ir Facilmente De encontro A conflitos Com as atividades Conscientes Da psique Que se ocupam Em evitar o perigo Em se adequar A realidade E ao comportamento Civilizado O pré-consciente Opera Em uma forma De pensar Mais controlada Disciplinada Ele leva Em consideração As exigências Da realidade E pode tolerar Um adiamento Da satisfação Dos destinos O pré-consciente É dominado Por um processo Secundário Que Freud Deu nome O outro nome De princípio Da realidade Então querido Aqui ó O princípio do prazer O que ele está falando Estou falando Do seu inconsciente Vamos fazer um negócio aqui O que eu posso pensar Não tem problema Todos são casados aqui Todo mundo é casado Fala assim Não tem nada para fazer Hoje vamos entrar no carro Vamos lá no mirante Transar lá no mirante Entendeu Como é que é Isso é um desejo seu Aí o seu Pré-consciente Fala assim Pera aí Mas se polícia Pegar a gente É atentar Violenta Entendeu Então você vai Conseguir Controlar Os seus impulsos E adiar O seu desejo Entendeu Ou no mínimo Satisfazer Esse desejo De uma maneira Aceitável Por tudo E por todos Está entendendo Esse é o princípio Do prazer Né Agora O princípio Da realidade Como é que é Na psicanálise Do Freud O princípio De prazer Vamos ver Aí a melhor É a busca Instintiva De fazer Evitando dor E sofrimento De forma A satisfazer As necessidades Biológicas E psicológicas Eu quero Prazer Mas eu quero Prazer Se isso não vai Me trazer Algum tipo De prejuízo Esse é o princípio Eu vou tentar Satisfazer Entendeu Eu quero Transar no carro Com a minha esposa Lá no mirante Mas eu posso Ser preso Então eu vou Dar um outro jeito De satisfazer Entendeu Né Eu quero Prazer Mas de uma tal Forma Que não vai me trazer Nenhum tipo De prejuízo Esse é o princípio Do prazer Tá vendo De modo específico O princípio Do prazer É a força Nutriz Que guia A personalidade E possivelmente O impulso Guia mais forte Na vida Do indivíduo Você concorda Comigo Que a gente vive Numa sociedade Moral Então você vai Fazer Por mais que você Tenha desejo Que eu já falei Com vocês Na aula do sonho Vão vir Forma de sonho Mas você vai Querer satisfazer Só aquilo que é aceito Pela maioria Entendeu Mas tudo que tem Condições de ser aceito Pela maioria O princípio de prazer Compõe-se ao princípio Da realidade O qual caracteriza-se Pelo adiamento Da gratificação Tá Faz parte Do amadurecimento Normal do indivíduo Aprender a suportar A dor E adiar A gratificação Ao fazer isso O indivíduo Passa A reger-se Menos pelo princípio De prazer E mais pelo princípio Da realidade Então vamos pegar Isso aqui Você está entendendo Isso aqui Olha como é Que vai te ajudar Olha como é Que vai te ajudar Você é casado Aqui Vamos pegar As mulheres aqui Aí você está Numa festa Aí quando você De repente Você vê um homem Chegar Nossa mas que um homem lindo Que é um bonito Entendeu E de repente Esse homem começa A flertar com você também E você está com desejo Por aquele homem Você está com desejo Eu não posso Eu sou mulher casada Entendeu Eu tenho que reprimir Os meus desejos aqui Então se você É uma pessoa Que já está tendo Um amadurecimento Né O princípio Da realidade Vai colocar você Calma Fica quieto Fica na sua Entendeu Isso não é pra você E tal E você vai conseguir Adiar aquele desejo Que você teve Sem sofrer nada Entendeu É O princípio do prazer Você até não fica Com ele não Mas por dentro Seu coração Está igual Luchado Entendeu Como é que é Entendeu a diferença O princípio da realidade Não pode Então é pronto Eu vou fazer o que Depois da manhã Faz três dias Não pode Entendeu Como é que é Dois princípios Então você já vai Olhando os seus comportamentos Aqui É isso Aqui é o princípio Do prazer Deixa eu deixar O princípio da realidade Entrar Então eu vou me adaptar Entendeu Eu não vou sofrer Por causa disso Seria o não fazer A dor do sofrimento Que eu já falei Pra vocês lá Entendeu Vamos lá O princípio de realidade Caracteriza-se Pelo adiamento Da gratificação Porque o prazer Você quer gratificar ele Não vou adiar Isso aí Não dá Não dá Não dá Acabou Então o princípio É o princípio do prazer O qual conduz O indivíduo A buscar o prazer E evitar a dor Sem restrições Faz parte Do amadurecimento Do mal do indivíduo Aprender a suportar a dor E adiar a gratificação Ao fazer isso O indivíduo passa a reger-se Pelo Menos do princípio Do prazer E mais da realidade Eu falei assim Respeitar o princípio Da realidade Consiste em dar Conta das exigências Do mundo real E das consequências Dos próprios atos Para pra pensar Poxa Entendeu Lembra que eu falei Com vocês Que é uma coisa Infantil É criança Que é assim Ué Vai ter consequência Poxa Então para O homem entra Em contrato Com a realidade Física e social Com deficiência De bens E cheia de normas E regras sociais Essa realidade É dominada Pela necessidade E escassez Forçosamente Pela luta Da vida Assim Ele tem que viver Sobre o princípio Da realidade Que leva em consideração Uma série De elementos Antagônicos Antagônicos Ele E os outros A vida individual E a vida coletiva O prazer E o trabalho A escassez A saciedade A espontaneidade E a dominação Social Através do princípio Da realidade O homem deve Encontrar Seu caminho Para a sobrevivência Então vamos pegar Aqui os homens Hoje eu estava Atendendo Em uma pessoa Você quer ver? O desejo A história que manifesta Muito através Da raiva Manifesta muito Através da raiva Aí você já viu Aqueles homens Você quer ver Que consegue controlar? Eu estava dando Um exemplo assim E aí Você trabalha Entendeu? Vamos supor Você trabalha No 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 Segundo turno Você pega serviço Às 14 horas E vai até Às 22 horas É o seu horário De serviço Entendeu? E o seu patrão Fala assim Que ele também Lá só encarregado Trabalha no mesmo horário Fala assim Eu estou com um serviço Para fazer ele em casa Você quer ganhar 200 pontos Para você me ajudar? Entendeu? Aí nós vamos lá Amanhã cedo Faz que com as duas horas Nós fazemos serviço Eu te dou 200 pontos Beleza? Fala Não, eu vou Fala Mas você só espera Que eu vou ver Se a minha mulher Se chegou material Lá em casa Para a gente fazer o negócio Aí amanhã cedo Eu te ligo Aí ele levanta cedo 8 horas da manhã Ele está brincando Com a mulher Sou uma cachorra Safada Pilantra Sem vergonha O telefone toca No mesmo instante Alô, bom dia Tudo bem? Mas você não estava Cuspindo, marimbondo Agora? Como é que você conseguiu Controlar? Aqui é os homens Que batem mulher Quando chega na delegacia De mulher Que pia fininho Afina igual corda De bandolim Você não é muito Mágico Como é que você consegue Controlar? Entendeu? É isso que eu estou falando Para você, querido Em todas as áreas Da vida Tá? Aí vai a sua ansiedade A sua raiva Vai tudo O princípio da realidade Para vocês Tá? Diante Por mais ansioso Que você esteja Você pode acrescentar Um côvado Ao curso da sua vida Jesus falou Isso é Mateus 6 Do 25 em diante Por mais ansioso Que você esteja Você pode mudar O curso da sua vida O princípio da realidade Então baixa Aterriza Deixa de ser criança Que ele nos falou Que são coisas infantis Ali as neuroses Entendeu? O que acontece Quando a psiqueira É dominada Pelo processo primário De satisfação Dos instintos Isso é Pelo princípio Do prazer Observamos um exemplo Não sexual Um homem faminto Está perdido Na floresta Sem comida Então olha aqui Primeiro quadro Lá É o quadro Da revista Quadrinho Do Freud Aí eu pulei Todo Do primeiro quadro Todos esses quadros Agora saiu No segundo quadro Aqui eu vou mostrar Para você Então aqui Você está preso Numa floresta Um gorila Aqui Tem tudo Você está aqui O seu negócio É comida Então preste atenção Se a ideia primária De comida Dominar Ele será incapaz De pensar Em como satisfazer A sua fome Se eu ficar só assim Eu quero comida Eu quero comida Eu quero comida Eu estou com fome Eu estou com fome Você não vai nem conseguir Pensar em como Você vai arrumar comida Porque Entendeu A ideia primária Que é comer 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 Beleza Vamos até risar Aí o cara Fala o seguinte Então agora Quando prevalece o processo secundário Que é o princípio da realidade Ele pode esquecer a comida Por um tempo E passar a pensar Em como conseguir a comida Está entendendo? Por que eu falo Que o saber te ajuda A controlar Várias coisas na sua vida Entendeu? Quando você está doido Quando você está doido Eu vou fazer uma armadilha Para pegar um bicho Matar um bicho Pronto Eu estou com fome Eu estou com fome Eu estou com fome Você não pensa nem como Você vai conseguir a comida Entendeu? Então vamos lá Está vendo que é que eu faço Essas coisas tudo aqui Para chegar lá Porque Passa só a revista E quadrinho para vocês Aí você faz Pesquisa isso Pesquisa aquilo Pesquisa isso Pesquisa aquilo Eu vou de machucar tudo As ideias do processo primário Que dominam o inconsciente São impulsivos Desorganizados E ilógicos Viu? Você que só quer o Brasil Né? É Quiser pesquisar também Psicanálise É Egoísmo E egocentrismo Egoísmo é uma coisa E egocentrismo é outra Essa eu não vou dar pincelada Por isso Segundo Freud Todo pensamento humano É Em parte Um compromisso E em parte Um conflito Entre o pré-consciente E o inconsciente Está entendendo gente? Tudo na sua vida Vai ser É um conflito Entre o inconsciente E o pré-consciente Tudo na sua vida É um conflito Entendeu? Porque Da importância da estrutura Psíquica A importância da estrutura Topográfica A importância da estrutura Clínica Tudo 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 que te acontece É um conflito Entre os dois Então vamos lá Aqui ó Freud Esquecia de lembrar algo Aqui ó É Acabou Preciso lembrar De comprar algum Lá na cidade Ele falando né Então aqui E durante muitos dias Continuou esquecendo Por que? Por que isso? Porque normalmente Eu digo É Na verdade Aqui que eu acabei de falar Com vocês Quando você está Muito focado No problema Você escreve Da maneira de resolver O problema Você vai parar De ser mais ansioso Agora Entendeu? Entendeu gente? Na hora que você Fica aquela ansiedade Que que eu faço Como é que eu vou fazer E tal Deixa eu calmar Deixa eu tentar pensar No jeito de resolver Tá entendendo? Tá? E Minimidade com o filho Está por um filho E dessa forma Pelo esquecimento Se manifesta Uma associação Desagradável Tá? No livro de Freud Psicopatologia Da vida cotidiana De 1901 Ainda há outros Exemplos típicos De esquecimento A expressão oficial Para essa função Do erro do Freud É Paratraxis Ela se relaciona Com aquelas Confusões Do falar No escrever E com a perda De memória Que nos ocorre Normalmente Eu falei com vocês Esquecer o mundo Tem coisa aí Tá vendo? Essas confusões Substituem simbolicamente Atitudes Deseiros Inconscientes A psiquia Não pode Se confundir Tá? O que você está esquecendo? Está tentando Substituir alguma coisa Que estava na sua psiquia Tá? Continuando Olha aí Em 1905 Freud publica Os seus três ensaios Essa história Não é bem assim Não é bem assim Admitimos como normais Na época de Freud Então vamos lá Então vamos lá Olha aqui Tá muito difícil de ler Aqui são duas pessoas Aqui são duas pessoas do mesmo sexo Prazer e do mesmo sexo Prazer e da cocriação Nem sempre consigo Dois Sexual e genital São dois conceitos Muito diferentes O prazer sexual Pode ser obtido Em qualquer parte Ou sólido do corpo A sexualidade tem necessidade Que não estão ligadas À atividade genital Tá vendo? A utilização precedente Da boca Do passar Mão E etc São componentes Distintivos Da sexualidade Mas se tais Comportamentos Não são perversos Como definir Então a perfeição? Então vamos lá Isso aqui é Como é que o nome Tá difícil de ler Aqui eu esqueci o nome Vê se posso ler aqui É Voia Voierismo O voierismo Alguém sabe o que é? Já ouviu falar? É aquele que tem Prazer de ouvir Ouvir os outros Entendeu? É muito comum Em criança também Já viu quando a criança Começa a ficar assim Ô papai Beija mamãe Ô mamãe Beijo Ele tem um prazer De ver aquilo ali Floyd dá uma moça Aqui ó Alguém tá transando Lá dentro É um avé escutando Entendeu? Isso Isso Traz prazer Pra algumas pessoas O fato de escutar Ou de ver Isso vai trazer prazer Pra algumas pessoas Aqui ele já tá falando De Fetiche Por exemplo Aqui o camarada Tá aqui E o negócio dele É o pé da mulher Entendeu? Tá interessado É o pé que assita Gente ficou pequeno Esse troço aqui Esse aqui ó Já é um marxismo Olha aqui como é Deixa eu falar com você Comportamento Narcisismo Outra característica É que gosta De se mostrar Dá uma olhada Aqui o sujeito Em pé Olha o tamanho O pênis É qual o tamanho do cara Entendeu? Isso vai entrar Isso vai entrar as mulheres Que gostam de mostrar O corpo também Normalmente é um comportamento Narcisista É exibir Exibicionismo Entendeu? Ainda tem até uns versículos Bíblicos assim ó Que o que é bonito É pra se mostrar Você já viu esses versículos? Não tem? Assim lá Né? Sim No capítulo E aí se você falar Quase assina Outro versículo assim Quem não quer ver a estrela Não olha pro céu Não tem uns versículos assim? Entendeu? Como é que é? São vários comportamentos Que ele falou Né? Mas isso Não é a perversão Pra psicanálise Né? É o tipo de perversão Como a gente conhece Moralmente falando Religiosamente falando Mas a perversão Que nós estamos falando Como estrutura É outra coisa Por isso que eu dei Essa botona toda Pra nós entendermos ali Amém? Dúvidas Perguntas Comentários Críticas Antes nós íamos Pro segundo horário O mecanismo de defesa Do seu ego Normalmente tá lá No inconsciente Você recalcula Porque tá escondido Tá lá Na maioria das vezes Você nem sabe Que recalcula Ok? Mais alguma coisa? O narcisista Quando ele não aceita Que ele é Ele tem todos os traços É uma das características? Ele não aceitar que é? É Não aceita Mais alguém? Olha aí